Fala aí galera do canal sejam muito bem-vindos aí aqui é o canal do Cálcio Heavy Metal hoje vou fazer o unboxing de mais um jogo do War que eu tava procurando aqui ó o War Vikings eu tinha comprado antes só que chegou uma caixa toda esculhambada toda zoada aí eu pedi para devolver e depois eu consegui achar uma outra fonte confiável para comprar esse jogo às vezes comprei no Mercado Livre aí aparentemente tá tudo certinho aqui então vamos fazer o unboxing para ver se internamente beleza a caixa chegou certinha tem uma marquinha aqui na lateral mas muito assim muito imperceptível tem que prestar muita atenção tá então vamos abrir aqui aqui a caixa já tinha dado uma abertura aqui para facilitar e galera ó antes de continuar aqui ó deixa o like compartilha comentem se você gosta de War das coleções de War desse tipo de unboxing fala aí para a gente nos comentários então vamos lá vou tirando aqui o lacre tentando esvagar para não balançar muito vamos tirar aqui tá lista Ah esse jogo aqui né para mais de dez anos né dez anos ou mais tá assim como o War tradicional eu não me engano vem só dá para jogar só com quatro jogadores vou confirmar aqui aqui o tabuleiro eu vou abrir tem aqui aqui os escudos eu vou descobrir para que eles servem regras básicas do War Viking as regras avançadas um livrinho de regras avançadas as cartas dos deuses cartas dos deuses cartas dos deuses mapa dos deuses vamos dizer assim ver se vocêvenidos né ... na hand lá. olha só só assim o automóveis zvl anunciou aqui ó uma vanguarda diferenças dos deuses ok enfim вкус aqui tem as cartas Aqui é bagunçado Aqui é as cartas dos deuses Regra, deuses Como que usa essas cartas Os objetivos Tá tudo aqui Vou colocar aqui na luva Só pra não ficar bagunçado Aqui as cartas, já tá arrumadinho aqui Os dados, tradicionais Dados vermelhos e amarelos Pra quem nunca jogou o O Os vermelhos Aqui, na minha mão direita São para ataque Os amarelos na minha mão esquerda São para defesa Pra você provavelmente no vídeo vai estar invertido Mas aqui tá certo, direita e esquerda A minha referência Então os dados aqui E os exércitos São quatro exércitos mesmo Imaginei Os azuis Vermelhos Pretos E amarelos Então vamos Guardar aqui os dados E vamos Abrir aqui Os soldados E depois Vamos abrir O mapa Estilete É Acho que eu vou ter que manter no saquinho Portanto Tchau 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 Já que eu tirei aqui o amarelo, eu tenho os soldados, vamos dizer assim, e os de barquinhos que ainda vou descobrir para que serve, não sei se tem, aparentemente só tem a ser, mas não tem também aqui, esse outro carinha aqui, vou ter que ler a regra de que serve, se tem diferença da regra avançada para regra básica, bom, por experiência do War, acredito que as regras básicas sejam para jogar War da forma tradicional, como a gente joga o War clássico, tá, os ataques, e sem nada especial, e nas regras avançadas aí sim, deve entrar a parte dos deuses, os navios, então vou ver aqui como é que é, e logicamente, se esse vídeo tiver bastante likes, e se vocês quiserem, marquem aí no comentário que quer que eu explique a regra desse War Vikings, vamos aqui abrir o tabuleiro, bora, já cortei aqui, cuidado, e aqui, e aí, 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 o mapa, War Vikings, as regiões, Islândia, aqui no verdinho, Noruega, vermelho, Suécia, aqui embaixo, Dinamarca, vermelho um pouquinho diferente, amarelo, Alemanha, o verdinho aqui, Ilhas Britânicas, e as tabelas de recebimento de exército por território, e as trocas de exército, também, né, que também vamos ver como que vai ser esse esquema de troca de exército, o mapa é grande, é, acho que se eu não me engano, é o mesmo tamanho, aparentemente, parece ser o mesmo tamanho do War Edição Especial, do War Batalhas Mitológicas, que é um mapa bem grande, também é uma edição limitada, todos esses Wars, gente, War Vikings, Batalhas Mitológicas, Império Romano, são todos edições limitadas, se esse cara que parar de ser fabricado, sabe-se quando será feito de novo ou nunca será feito de novo, a gente não sabe, o Império Romano, por exemplo, já vi que não vai ter mais, quem comprou, comprou, quem não comprou, já é, então eu estou procurando até um usado em bom estado, quem tiver, quiser vender e estiver em bom estado, que eu estou querendo comprar, tá certo, gente? Então é isso aí, ó, esse é o War Vikings, mais um unboxing de jogos aqui, pra mim a coleção do War, ainda falta pra mim, né, o, como eu falei, o Império Romano e o War Junior, que ainda quero ver se eu consigo achar, pra comprar em bom estado, quando tiver aqui eu mostro pra vocês o unboxing desses Wars e outros jogos que aparecer aqui no canal. Gente, mais uma vez, ó, deixa o like, curta, compartilhe, comentem, inscreve aí se você já jogou esse War, se você quer conhecer as regras do War, tá certo? Que a ideia é fazer um pouquinho mais de vídeos desses jogos, além dos vídeos de moto, e se você curte, né, passeios de moto, motovlog, scootervlog, também me acompanhe lá, que é o foco principal do canal aqui. Jogos aqui é mais uma partida diversão, aqui, um off-topic aqui do nosso canal, tá certo? Gente, mais uma vez, obrigado, quero agradecer a audiência de vocês, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Até o próximo vídeo e... Fui!